Hoje Joelma vai desaparecer de um lugar e vai aparecer em outro lugar. Joelma vai ser teletransportada. E quem vai fazer isso é um cara, um dos maiores ilusionistas do Brasil. Um cara com mais de 20 anos de experiência. Ele que vai nos ajudar. Vem pra cá, Mário Camilla, seja bem-vindo. Aí está ele, olha lá. Ele é o cara, ele é o cara do ilusionismo no Brasil. Ele já teve com a gente várias vezes. Tudo bem, Camilla? Olha, é uma honra ter você aqui de novo. E eu quero saber o seguinte. Hoje você vai ter a responsabilidade de teletransportar ninguém mais, ninguém menos que Joelma. Você vai ter que fazer Joelma aparecer aqui no palco. Mas me falaram que eu tinha que serrar ela ao meio. É, não, então. Vamos mudar, então? Não vai ser isso. O que vai acontecer é o seguinte. Nós vamos fazer uma brincadeira com o Mário Camilla. Porque os truques que ele faz, o ilusionismo que o Mário faz é algo espetacular, né? Só que hoje alguma coisa vai dar errada na apresentação. Porque nunca dá errado, sempre dá certo, né, Mário Camilla? Nossa, a parte eu não gostei. Nossa, essa parte eu não gostei de dar errado. Não, mas não é com você. Fica tranquilo. Não, eu vou explicar para o pessoal de cá. Não vai dar nada errado com você. Fica tranquila. Porque hoje nós vamos fazer um desafio ainda maior. Depois que a Joelminha do trem se apresentar, depois que ela for lançada, eu vou falar assim, olha, agora chegou o momento da gente fazer aquele encontro com a pessoa que você mais ama nesse mundo. Ela vai pensar na Joelma. E aí, gente, eu vou falar, bom, então vamos começar a pensar. Olha, ela é, vamos lá, a pessoa que você pensa, ela é loira? Ela vai falar, é. Ah, ela é rica? É. Ah, ela é, ela usa salto alto? Ela vai falar, é. Ela aparece sempre na televisão? Ela vai falar, é. E aí eu vou falar, Mário Caminha, então, quem será essa pessoa? Aí ele vai fazer a mágica. Adivinha quem vai aparecer? Adivinha quem vai aparecer? Pode abrir o telão. Vem cá, olha, olha quem está ali. Olha aí, vai o Marquinhos. Eu sou loira, sou. Vai ser sensacional, gente. Vai ser sensacional. Tadinho da bichinha. Imagina a reação. Imagina. Imagina a reação. Olha. Bem-vinda, meu amor. Gente, eu adoro quando você fala, ela é loira, ela gosta de champanhe, ela é rica, não tanto como você, claro. Não, eu não. Eu não. Mas, Val, você vai me ajudar nessa história, porque vai ser muito engraçado, tá? Porque quando a criança tiver... Eu tô até com medo já do babá. Por isso que eu falo que a gente não vai pro céu. A gente não vai pro céu, porque quando a criança tiver de olhinho fechado, achando que vai aparecer a Joelma, vai aparecer Val Marquiori. E, Val, você vai falar que você tava lá em Dubai. Ela tava fazendo compras em Dubai e ela foi teletransportada aqui pro palco. Imagina a reação da criança, né? Tá ótimo. Imagina. Vai ver a Val ali. Vai ser sensacional. Não, gente, isso é muito engraçado. E aí depois nós vamos falar de novo assim, ah, olha, fecha o olho, não deu certo dessa primeira vez. Vai virou. Nós vamos tentar de novo. Aí eu vou começar assim, bom, então agora a próxima pessoa, vamos pensar nessa pessoa. Essa pessoa também tem milhões de visualizações na internet? Tem. Ah, essa pessoa, ela canta? Ah, ela canta, sim. Javo Cabelo. Ela tem vários hits, assim, uma música que para o Brasil, é, tem. E aí eu vou falar, Mário Caminha, pode teletransportar essa pessoa. E aí quando ela achar que vai aparecer, ó, Joelma, olha só quem vai aparecer. Olha lá, esse menino que tá bombando no Brasil inteiro. Olha o Bruninho aí. O MC Bruninho vai me ajudar nessa bagunça com a gelminha dos três. Esse menino que já tem quase 200 milhões de visualizações nessa música. E aí, cara? Rapaz, você tá fazendo sucesso demais, bicho. Aham. Né? Como é que é isso fazer esse sucesso todo aí com a mulherada gritando pra você? Essa música tocando no Brasil inteiro? Mais de 200 milhões de visualizações? Mais de 200 milhões de views. E você tá pronto pra me ajudar a fazer essa brincadeira com ela? Aham. E você vai cantar aqui hoje também, teu sucesso? Vou cantar. Vai cantar? Vocês querem ouvir o MC Bruninho ou não querem? Então vai ser assim, da primeira vez vai aparecer a Val, da segunda vai aparecer o MC Bruninho e aí na terceira tentativa é que a Joelma vai aparecer. Sem ser serrada no meio. Tá todo mundo pronto? Ele tá com medo. Eu não tô com medo não. Você falou que tava com medo de ser cortado no meio. Mentira! Você tá pronto pra ser cortado no meio? Tô. Tá pronto? Tô. Pode dividir em vários bruninhos? Ah não. E aquele da espada que enfia a espada assim, vai enfiando os negócios. Também tudo bem? Uhum. É, beleza. Então chegou a hora, vamos se esconder todo mundo porque Joaminha dos Trens tá vindo pra cá pra ser lançada. Ela não imagina o que vai acontecer. Tem uma homenagem linda que ela vai fazer pro pai dela. Tem a prova que o pai vai ter que fazer aqui no palco. E tem o lançamento dessa garota maravilhosa, o encontro dela com Joelma. Olha, vai ser lindo demais. Então, bora, Bruninho. Já, já a gente se vê, tá? Val, prepara. Pega umas sacolas. Pra fazer de conta que você tava... Claro, champanhe, claro. Eu trago porque aqui você não me dá nada, né? Mas aqui a recorta, a gente tá em contenção, né? Pô, a gente tá em contenção de despesas. Tchau, gente. Ela quer champanhe aqui? Jo, então agora você também vai se esconder. Vamos lá. Caminha, vai. Todo mundo pode se esconder porque agora... Ela tá chegando, hein? Pessoal, vamos disfarçar, tá? Ninguém pode falar nada. Bom, tem um amigo meu que ele faz umas mágicas bem legais. Eu tenho o zap zap dele. De vez em quando eu mando o zap zap, porque às vezes eu não acho minhas filhas. Eu falo, cadê a Clara? Ele fala, peraí. Ele vai lá e vai... A Clara aparece. Falou, filha, onde você tava? A filha tava lá. Aparece. Ele faz umas coisas muito legal. Muito legal. E esse mágico, ele consegue teletransportar pessoas. Você conhece isso? Você sabe? Sei. O que é teletransporte? Não. Não? Por exemplo, a pessoa tá lá no Japão. Ele faz um negócio assim, a pessoa aparece aqui. Oxe. É verdade. Como é que é que funciona? Eu vou explicar. Ele pede pra você pensar na pessoa. Aí você fecha o olho, você pensa na pessoa. Se ela é loira, se ela é alta, se ela é baixa, se ela canta. O que ela faz? E aí você se concentra no pensamento. E aí ele faz uma mágica. E essa pessoa aparece na nossa frente. Dá pra acreditar que isso é possível? Vamos tentar fazer isso? Vamos. Eu chamei ele aqui. Cadê ele? Calma. Você já vai barcar o pé. Tudo isso é pra ver a Joelma? É. Eu preciso saber se você quer tentar. Eu quero. Você quer tentar? Quero. Então, pode entrar o meu amigo Mário Caminha. Seja bem-vindo. Um dos maiores ilusionistas desse país. Mário, vem cá. Você vai me ajudar hoje. Eu tenho que achar a Joelma. Dá um beijo na Joelminha. Muito bom. Tá preparada? Tô. Olha, é esse japonês aí que vai ajudar a gente. E ele é bom. Ele é bom. Tem que ser bom mesmo. É, porque nós estamos contando a história dessa menininha linda, clara. Você estava acompanhando aí atrás. Você viu o que essa menina faz. A gente já realizou o sonho dela, cantar nesse palco. Não só o sonho dela, como o sonho daquele paizão, o Pedro, que já já vai fazer uma prova que pode mudar a vida deles pra sempre. E ela já realizou o primeiro sonho, que era se apresentar aqui nesse palco. Mas tá faltando... E foi ótimo. Foi legal, não foi? Acompanhei. Mas tá faltando agora... Ela tem o sonho... A Joelma. Ela tem o sonho de conhecer a Joelma. Você quer muito conhecer a Joelma. Sim. Eu queria saber... Você já fez aqueles números, até aqui no palco, de teletransporte, né? Exatamente. Esse número o que é? Você consegue trazer uma pessoa que tá longe pra cá? Materializar a pessoa de um local e materializar em outro local. Completamente diferente em qualquer lugar do mundo. Por exemplo, se a Joelma estiver fazendo um show no Japão... É possível. Você consegue trazê-la de lá? Podemos tentar. Com a força do seu ilusionismo. Isso. É quando a gente deseja muito alguma coisa, o universo conspira pra aquilo realize. E o que ela tem que fazer, então? O que ela tem que fazer... É só ela desejar. Pensar muito. Pensar na pessoa que ela quer encontrar. Isso, exatamente. Ah, entendi. Então, por exemplo, ela tem que falar assim... Hum, ela é loira, ela canta, ela faz muito show... Aí pode ser que se der certo, se ela estiver pensando na pessoa com força... Aí sim, ela precisa pensar muito forte nessa pessoa. A pessoa aparece. Exatamente. Então tá. Você já fez esse número muitas vezes? Poucas vezes. Sim! Porque é difícil. É difícil? É difícil. Só um momento, eu vou falar um negócio com ele aqui. Só um momento. Vem cá. Pera aí, tá? Só um momento, eu tenho que falar aqui com o ilusionista. Que é um negócio só meu e dele aí. Não se mete aí, não. Às vezes dá errado? Às vezes pode dar errado. Qualquer coisa pode dar errado. Se a pessoa pensar errado, pode dar errado. Pode dar. Qualquer coisinha que ela pensar diferente pode acontecer de dar errado. Tá certo. Carinha, vem cá. Então, você viu, né? Se pensar qualquer coisa errado, dá errado. Vamos tentar? Vamos. Vamos tentar? Então, vamos tentar trazer a Joelma aqui pro palco. Caminha, então, pode começar. Então, pode trazer a sua máquina do teletransporte. Olha aí. Vocês me ajudem, hein? Vamos ver. É agora, hein? Tá preparada, Clara? Estou. Comece a pensar. Olha ali. Nós temos aqui... Porque aqui eu trouxe uma caixa completamente vazia. Podemos mostrar a caixa, por favor? Vamos ver. A caixa completamente vazia. Olha lá. Perfeito. Agora, prestem bastante atenção. Vamos fechar aqui a parte da frente dessa caixa. Só uma coisa. A Joelma pode aparecer aí? Pode. Pode? Mas é preciso que a Clara pense com bastante força, ok? Pera, 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 pera. Eu não estou entendendo. Ela tem que pensar na Joelma e a Joelma aparece aí. Exatamente. Ah, entendi. Tá bom. Então, vai. Desculpa atrapalhar o número aqui. Vamos fechar aqui a caixa. Eu não entendo muito. Pensando agora. Pensamento positivo. É, isso. Calma, calma. Eu quero, então, agora... Eu quero que você feche os seus olhos. Vem cá, Clarinha. Que agora é sério. Agora é sério. Fecha os seus olhinhos. Isso. Não, pode fechar bonitinho assim. Fecha. Isso. Clarinha, eu vou falar algumas características, tá? Tá. E você vai pensar muito forte nessas características, tá bom? Sim. Clarinha, essa pessoa que você quer encontrar, ela é bonita? Muito bonita. Então, pensa numa pessoa muito bonita. Essa pessoa que você tá pensando, ela é loira? É. É loira. Então, pensa numa pessoa loira. Essa pessoa, ela é... Ela é rica? É. É rica. Essa pessoa usa roupas bem diferentes, assim, com bastante brilho? Usa. Usa. Com babados, tal. Usa? Usa. Então, pensa forte. Essa pessoa sempre tá de salto alto? Sempre. Muito bem. Então, agora, pensa bem nesta pessoa, porque agora, Caminha, é com você, então. Olha bem pra lá. Ok, Clara. Vira de frente pra cá. Preparada? Tô. Vai aparecer, Caminha, vai aparecer a pessoa que ela pensou. Aqui. Uou. Tchê. Rodrigo, eu tava em Dubai fazendo compras. O que eu tô fazendo aqui? Você também aqui? Não tô entendendo? Você não é a Joelma. Não, eu tava em Dubai fazendo compras. Você tava onde? Olha aqui minha sacola. Em Dubai. Em Dubai? É. E aí, o que aconteceu? Não sei. Ai, gente, tô até tremendo. Olha aqui. Mas foi o pensamento da Clara. Caminha. Foi o pensamento da Clara. Você errou, Caminha. Deu errado. Eu pensou em loira. Não era eu. Eu pensou em loira. De salto alto. Mas Caminha, ela tava fazendo compras lá em Dubai. Você faz a mulher desaparecer e aparecer aqui? Gente, o que eu tô fazendo aqui? Você esqueceu de falar que ela é cantora. Ai, Rui. Ah, meu Deus do céu. É verdade. Não foi culpa minha. Mas, peraí. Oi, tudo bem? Mas olha só. Você me chamou aqui. Você chamou ela loira. Você chamou loira. Bonita. Rica. Sempre salto alto. Usa roupa bem vistosa. Tem certeza que você não pensou na Val? Não era eu. Não. Não era ela? Mas você me tirou lá de Dubai, sabia? Eu tava fazendo compras lá. E agora? Como é que eu tô fazendo? Como é que eu vou voltar? Olha a ver. Pede pra ele agora. Eu vou levar ela de volta. Ah, tá. Caminha, dá pra voltar ou agora não tem mais jeito? É que eu usei muita energia agora, Rodrigo. É? Eu usei muita energia. Eu posso tentar fazer de novo alguma coisa. Não, eu não sei não. Vamos tentar. Vamos fazer o seguinte. O problema foi que a gente esqueceu de falar de música. Você que errou então? Não é eu. É, fui eu. Não, fui ela que pensou errado. Mas Val... Não, foi você. Você vai pagar. Você vai pagar. Deu errado. Deu errado. Mas tudo bem. Já que você tá aqui, Val, fica com a gente aqui. Vem cá, vem cá. Fica aqui, Val. Vai ter que pagar mesmo assim. Tá bom, Val. Mas que coisa, gente. Não tem cano. Mas foi a culpa dele. Foi culpa dele, Val. Que coisa. E ela ainda fica brava comigo. Claro, você me tirou de lá. Calma. Relou. Deu errado a primeira vez. Deu errado. A culpa foi minha ou foi dela? Eu acho que foi da Clara, porque eu trouxe a loira de salto alto. É, deu errado. Deu errado. Então vamos... Eu falei, qualquer coisa que pensar diferente... Hã? Você não falou de música. Não, tudo bem. Eu não sei. Vamos tentar. Vamos tentar de novo. E nós vamos agora falar de música. Tá bom? Ok. Então vai. Tem outra caixa? Tem, tem. Tem uma outra caixa aqui. Vamos trazer aqui então a outra caixa. Vamos tentar a outra caixa. Vamos lá. Olha, chegou a outra caixa. Porque essa é pequena. Eu não sei. Eu não sei. A Joama não é pequenininha? Não. Não? Não. Não sabe. Você nunca viu ela. Não sabe. Então pera aí. Ô, Caminha. Então daí pode aparecer a Joelma. Essa caixa aqui eu acabei de trazer de fora. Uma caixa bem importada. Tá até protegida. É um baú que eu tenho ali dentro. Perfeito. Então ela tem que fazer a mesma coisa. Exatamente. Então, Carinha. Caminha, pode começar o número então. E na hora certa ela vai se concentrar. Fique à vontade. Primeiro vamos mostrar que o baú está completamente vazio. Vamos ver o baú. Vamos ver. Este é o número do teletransporte. Não tente fazer isso em casa. Vem no Te Quero de Volta que é melhor, viu? Não tenta fazer ver se seu marido aparece. Porque não vai aparecer, minha senhora. Nem a mulher. Escreve pro Te Quero de Volta. Teletransporte, às vezes, não dá certo. Já começou a primeira vez a aparecer. Vamos selar aqui essa caixa completamente agora, hein, Clara? Bom, agora vai fechar. Se não der certo eu vou descontar do seu pagamento. Vamos ver se vai dar certo agora. Muito bem. Pensa positivo agora, hein? Pensa positivo. Eu vou fazer perguntas pra você e você tem que se concentrar. Atenção. Primeira pergunta, Clara. A pessoa que você quer encontrar canta bem? Muito bem. Ela trabalha com música, então? Trabalha. Os vídeos dessa pessoa tem muitas visualizações na internet? Muita. Essa pessoa tem muitos fãs? Tem. Ela já gravou músicas... Principalmente eu. Hã? Principalmente eu. Principalmente você. Ela já gravou músicas com outros cantores famosos? Vários. Vários. Então vamos torcer agora. Fecha os olhos. Pensa nessa pessoa que você gosta tanto nessa cantora. E vamos torcer pra agora dar certo o número... Do Mário Caminha. Mário, pelo amor de Deus. Traz a pessoa que ela quer. Agora vai, hein? Olha pra lá. Vai. Agora. Preparada? Agora. Tô. Vamos revelar o que temos aqui no baú. É agora! Gol! MC Bruninho! O que é isso? O que é isso? O que é? O MC Bruninho? É. Você não pensou nele? É o MC Bruninho. Bota a música do MC Bruninho aí. É ele. Dá um abraço nele. Dá um abraço. Nada disso você deve entender. O que eu já desejo jogar. Oxi. É ele, olha lá. Você não falou? Eu não falou que ela é loira. Não, mas você não falou. Você pensou no MC Bruninho. Eu pensei na Joelma. Mas você não pensou nele? Mas eu não sou loiro. Não. O MC Bruninho, você tava onde que você desapareceu? Eu tava no meio do show na hora que eu ia jogar esse negócio aqui. Na hora que eu ia jogar um negócio pro público, na galera lá. Aí eu desapareci de lá do palco e fui jogar aqui. Xiii. Você viu? Olha, é culpa desse japonês aqui, viu? Eu não tenho culpa. É que ela não falou que era loira agora. Pois é. Ah, ele tá... É culpa dele. Não, calma aí. Deu alguma coisa errada. Ô, Bruninho, vem cá. MC Bruninho, vem cá. Vem cá, Clarinha. Esse menino, você sabe que ele tá fazendo um sucesso. Sim. Enorme no Brasil inteiro, né? Ele canta bem? Ele canta bem? Canta. E ele tá cheio de fã, não tá? Tá. Ele tem milhões de visualizações na internet, não tem? Tem. Ele já cantou com um monte de artista famoso, não cantou? Cantou. Então, você pensou errado. Você não falou que ela é loira. Bom, Bruninho, quero saber o seguinte. Me fala do teu sucesso. Já que você tava no show e apareceu aqui, vamos aproveitar, né, cara? Você tá no Hora do Faro. Você imaginava que essa música ia fazer esse sucesso que tá fazendo? Não. Mais de 200 milhões de visualizações. Você esperava que ia fazer esse sucesso todo? Não. E olha, na minha quadrilha, eu dancei a música dele. É mesmo? Dancei. E você já tá fazendo bastante show, Bruninho? Tô. Tá? Tô. Então, eu queria saber o seguinte, será que você pode cantar o teu sucesso aqui agora pra todo mundo? Já que você tá aqui, assim? Claro. Pode? Claro. Então. Agora você tá me devendo uma, porque o público tá me esperando lá, lá naquele lugar lá, e você me tirou de lá. É. Ai, meu Deus. Bom, então você canta uma música só aqui. Desconta do trabalho dele. É. Então faz o seguinte, você canta uma música e depois você volta lá pro seu show, tudo bem? Aham. Então, canta pra gente, sucesso no Brasil inteiro, com vocês, no palco do Ardo Faro, esse menino maravilhoso, sucesso, sucesso, MC Bruninho, solta o som. É o Bruninho, o beat, batidão estrona, 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 olha onde eu vi parar, mais uma vez o coração se apaixonou pela pessoa errada. Mas como eu ia imaginar, que no lugar do coração da princesinha não existia nada? Tudo bem. Você tá me ensinando mesmo sem saber. E é com teu desprezo que eu vou te esquecer. Espera mais um pouco e tu vai ver. O amor que eu sinto por você Nada disso você deve entender O teu jogo eu sei jogar, mas nunca vou ganhar Porque você não sabe o sentido de amar O amor que eu sinto por você Nada disso você deve entender O teu jogo eu sei jogar, mas nunca vou ganhar Porque você não sabe o sentido de amar MC Bruninho, olha, cara, quero desejar sucesso pra você, viu? Volta lá pro teu show e quero que você venha outras vezes lá, olha, 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 olha o sucesso que você tá fazendo Gostou de cantar no ar do faro, Bruninho? Então, ó, aparece aqui quantas vezes você quiser Tá bom Fechou? Tá, fechou Então beleza, Caminha, precisa mandar ele pro show dele agora lá Vamos voltar, vamos lá pro show Isso, abre o telão lá pra ele que o Caminha vai fazer a mágica lá Viu, ó, o problema é de vocês agora, ó Aqui, agora tem que levar o menino lá pro Pum 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 Bota ele na caixa lá, que o pessoal tá esperando, leva ele lá Eu, ó, eu não fui eu, eu não tenho nada a ver com isso Pelo amor de Deus, depois a criança vem, me processa, fala que eu tava cantando lá no show, eu não sei o quê Olha, tá dando tudo errado Você tem que falar direito Mas não sou eu, é o japonês que tá fazendo coisa errada Desconta do trabalho dos dois agora Tá, Caminha, eu vou te dar mais uma última chance Última chance? Uma última Última chance? Então é o seguinte, você é quem vai falar agora tudo que essa pessoa é E aí ele vai abrir a caixa e ver se ela tá lá, tá bom? Então vamos lá, vem aqui, atenção, eu não vou, pra não atrapalhar Eu acho que sou eu que tô atrapalhando, então eu vou deixar você falar tudo agora Dessa artista que você gosta tanto que é a Joelma, tá bom? Então, pode falar, Clarinha Ela é loira, canta muito, tem roupas incríveis, mora no Belém do Pará Ela tem várias jogadas de cabelo, dança muito e ela é a Joelma Muito bem, então agora, olha pra lá Agora você já tem todas as informações, Caminha Isso É com você Vou jogar todas as suas energias aqui pra dentro dessa caixa E no momento que eu virar essa caixa Vai estar aqui todos os seus pensamentos dentro dessa caixa, ok? É agora Sim Preparada? Tô Atenção, pode virar a caixa É agora, é agora, é agora, é agora, é agora, é agora a Joelma Célia Vem cá Poxa vida, não deu Caminha já veio tantas vezes aqui Faz o seguinte Imagina que a Joelma tá aqui bem pertinho E eu quero que você mande uma mensagem bem linda pra ela Vai Bem bonita Joelma, eu queria tanto que você estivesse aqui Pra ver meus sonhos sendo realizados E eu te amo Você queria muito que ela estivesse aqui? Você queria muito cantar com ela? Você queria muito dançar com ela? Queria? Sabe que pensamento de criança é muito forte? Muito forte Lembra que eu falei pra você que hoje ia ser o dia mais feliz da tua vida? Você lembra? Sim Lembra que eu falei pra você que a Joelma É uma menina que lutou muito também Passou muita dificuldade Assim como você passou e conseguiu vencer Você lembra disso? Sim E você lembra que você contou pra mim? Que você queria ser que nem ela? Lembra? Lembro Você pensou muito forte na Joelma quando você estava de olhinho fechado? Pensei Então Eu vou falar pra você Que existe a mágica sim Mas a mágica do amor É a mágica mais forte Mais linda E quando a gente pensa mesmo em alguém com amor Como você pensou na Joelma As vezes a gente não precisa nem de um mágico De um ilusionista Basta a gente ter um coração E a sua mágica deu certo Sua mágica deu certo Você não pensou na Joelma? A sua mágica deu certo Sabe por quê? Por quê? Porque a Joelma está aqui Mas eu não estou vendo ela Você não está vendo ela? Não Então fecha os olhos Abre os olhos Oh meu amor Obrigado É por momentos como esse Vale a pena continuar E trabalhar duro E ter um programa como esse Que pode fazer a felicidade De pessoas como essa menina Taí a Joelma A pessoa que você ama A cantora que você admira A cantora em quem você se inspira Você acha que eu sou teu presente? Você é meu presente E você é o meu Sabe por quê? A gente Artista que sobe no palco Toda vez que a gente faz um trabalho A gente não sabe se vai dar certo Se vai continuar dando certo Entendeu? A gente pode se dedicar de corpo A alma e coração Mas a gente nunca sabe Aí quando a gente vê Assim Uma pessoazinha dessa Tão linda Com o coração tão puro Tão puro Que gosta tanto Do meu trabalho Da minha pessoa Né? Que deixa vivo Esse trabalho Que há anos eu estou fazendo E só deve saber como Isso não tem dinheiro que pague Entendeu? Então toda vez que uma criança Diz que me ama Diz que gosta do meu trabalho Gente Eu agradeço muito a Deus por isso A gente não tem Nada no mundo que pague Viu? Obrigada a você Meu amor Você gostou? Hã? Eu gostei Posso te contar uma coisa? Pode Tudo isso aqui Essa história O Mario Kania Ele é um dos maiores Mágicos Ilusionistas do mundo E tudo isso que a gente fez Foi uma grande brincadeira Para poder trazer a Joelma Para você Porque a Joelma está Desde o começo aqui Acompanhando a sua história Ela viu você com as minhas filhas Ela viu a tua história Como eu apareci para você De burrinho Ela viu você cantar aqui no palco Ela viu tudo E tudo isso que a gente fez Foi só uma brincadeira Foi só uma brincadeira Para no final você realizar o teu sonho De conhecer a sua Joelma Viu meu amor? Nada disso teletransporte Tudo isso a gente inventou E eu quero agradecer demais A esse grande profissional A mágica dele sempre dá certo A mágica dele O ilusionismo dele nunca dá errado Não E eu quero te agradecer demais Por isso Obrigado pelo convite E nem você aguentou Você também Está com tantos anos de experiência Eu estava aqui emocionado Que nem eu Val Marquiori Deixa eu te agradecer Meu amor Eu que agradeço Estou emocionada Com a história Foi emocionante Tudo isso aqui Foi uma brincadeira A Val estava participando Da brincadeira O Bruninho Estava participando Da brincadeira E o Mário Caminho Eu quero agradecer a vocês Obrigado pela participação De coração Viu Val Receba um carinho Da nossa plateia Val Marquiori Mário Caminha E essa equipe fantástica Como é Conhecer A mulher que você Desde neném